Vem comigo agora, porque um homem que estava tranquilamente em casa, tomando um chimarrão, sentado tranquilo, assistindo a programação da RIC TV, por pouco não morreu. É que após um acidente, o carro foi lançado contra a casa dele. E olha só, o veículo detodou o muro, como você pode ver nas imagens. Por muito pouco, esse veículo não atingiu o morador. A batida foi na região metropolitana de Curitiba e deixou outras pessoas feridas. A reportagem está na tela do BG. A colisão envolveu este veículo utilitário e o carro de passeio que derrubou o muro dessa casa. Três pessoas foram atendidas pelas equipes de socorro. De acordo com informações e testemunhas que presenciaram o acidente, a caminhonete trafegava nesse sentido. E aqui, há claramente uma placa indicando que ele deveria parar. Esperar o momento em que o motorista do Sandeiro seguia na outra direção. Ele admitiu a nossa equipe de reportagem que não teria respeitado a sinalização. Então, neste ponto, é que houve a batida. Os dois carros foram parar no outro canto da rua. Ali ficou a caminhonete e o Sandeiro. Só foi parar depois que destruiu parcialmente aquele muro. Graças a Deus, nós estamos vivos. Porque eu vi uma só isca de fogo assim. E eu não estou podendo gritar. Daí uma filha minha gritava, socorro, que eu pensei que ia agarrar fogo. Eu vi, né, cara, não percebi que era preferencial. Eu estava parado aqui uns 50 metros para baixo. Eu devia estar nos 20 por hora, né, cara. Aí o carro que estava na velocidade mais alta, né. Daí ele pegou de raspão no para-choque ali, na parte traseira também do carro. Ele rodou umas duas vezes e acertou o muro aqui, né, cara. Este homem conta que estava na casa em que o muro foi destruído. E por pouco, não foi atingido. Estava tomando um chimarrão na área ali, né, cara. E daí, só escutei o barulho. Ferimentos leves. Vítimas estavam tranquilas, ferimentos leves. Já estavam fora do veículo. Estão sendo atendidas e avaliadas para ver se vão ser encaminhadas ou não para o hospital. Sabe aquela segunda-feira que você acende sua vela para o anjo da guarda? Não sei se todo mundo faz isso. Eu, particularmente, faço. Doutora Márcia também acende vela para o senhor anjo da guarda, doutora Márcia. E esse anjo da guarda estava no dia do plantão dele, né. Rapaz do céu, vou dizer uma coisa. O anjo da guarda da segunda tem que acender na terça, na quarta, na quinta. E na sexta-feira, jejuar o período da quaresma e com toda a certeza ir na missa todo domingo para agradecer as bênçãos. Porque viveu de novo, doutora. Não há dúvidas de que se esse veículo chega e num muro ali não impede a invasão dele à casa, ele teria sido atropelado e podia ter sido até morto. E mesmo as pessoas que estavam dentro dele, né, que acabaram tendo ferimentos leves, né, possivelmente nem a condução para o hospital foi feita, pelo que o bombeiro falou. Mas, evidentemente, em baixa velocidade ou em alta velocidade, atravessar uma preferencial sem respeitar a passagem do carro que está na preferencial, ou seja, o proprietário da cabineta, mesmo dizendo que estava em baixa velocidade, ele ocasionou um acidente que poderia ter sido muito mais grave, né. Felizmente, só danos materiais, né. Ó, volta ali, ó, depois a gente vai ver a imagem do pessoal que mora lá na região, vamos ajudá-lo também, deu para ver na placa que ele vende que boa, vende desinfetante. Vamos ajudar, porque ele vai precisar recuperar o muro, vai precisar dar uma ajuda ali, não sei se o carro tem seguro ou não, mas enquanto isso, pelo menos a gente ajuda o morador da casa ali que vende que boa, vende desinfetante. Um abraço a toda a comunidade aí da região, obrigado pela audiência de todos, tá bom?